O cara vai começar aqui, que a gente vai falar no canal do Cat Dears aí, o Campeonato Mundial, Nacional e Internacional de FIFA. Porque pra quem não tá entendendo nada, a gente, os caras estão ficando aqui em casa. E aí, Pedro? Tudo certo? Qual as suas expectativas do campeonato? Eu, muito provavelmente, vou ganhar. Humilde, humilde. O cara humilde, né? Aí, agora no campeonato vai ter bolonquês, ó. Primeiro jogo das oitavas, caiu logo, quem não queria jogar? Vou seguir tudo que o professor falou, vai ser um ótimo jogo aí, respeitando o adversário, é isso aí. Vou o que eu falo. É Galévia, hein, Galévia. Obrigado, eu sou tão bom assim. Aqui é jogador novato, né? O que é o Campeonato Mundial? E aí, como o mundo tá indo, mano? Tá bom, o jogo tá bom, né? Os dois tá indo bem, disputados, 0x0. Tava dormindo e veio jogar. É, vim jogar e eu acho que não deu muito bom, não. Eu perdi, mano. Só não venceu. E aí, quais as minhas expectativas, mano? É vitória sempre, né? Nada além do esperado, a vitória. E você, mano? Não vai ser jogo fácil pra ele, não, viu? Não vai ficar pra... O jogo é muito difícil, mas a gente tá preparado com tudo que o professor ensinou. E vamos sair daqui buscando os três pontos. Perdi o pênalti? Hã? Tá na semi. Tá na semi, mano? Foi um bom jogo. Boa, mano. Parabéns. Obrigado. Parabéns de você também. Espero que você ganhe. É o resultado de um ótimo trabalho, né? Fazemos tudo... Contando com a sorte. Contando com um pouco de sorte, o professor ensinou e conseguimos levar os três pontos. Tá bom, tá bom. E aí, vamos nós. É a vida, né? Porra! Porra! Quase que não é, mas tá perto. É, estamos lá na final. Falei desde o começo, porque acho que era a final. Estamos lá, agora vou enfrentar eles dois ali, alguém, né? Conte. É o final dos meus irmãos. Só isso, né? O final dos meus irmãos, é o final dos meus irmãos. O final dos meus irmãos, é o final dos meus irmãos. É o final dos meus irmãos. Tem três pontos, é o final dos meus irmãos. Isso aí, eu vou empolgando. Ele ficou bolado, é que ele ficou puto quando ele pede pra mim porque é irmão, ele é mais velho, ele já me ganhou muito no futebol. Vamos jogar! Eu sou Thiago Leifert e desta vez a transmissão é diretamente de Kunik da Fantástica Allianz Arena. Falta batida pra dentro da área. Não deu certo o passe do Pogba. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Olha o que é só fazer. E ele está na frente. E vai pintar contra-ataque. Só tem o goleiro na frente deles. E ela entrou. Mais que claro. Foi bonito o passe por cima, vamos ver no que dá. Rashford, se capricha é gol. E tá lá dentro. Mal demais o passe, perdeu a bola. Márcia colocou a bola onde queria. Defendeu o goleiro. Não tem tempo. E agora, Luiz? Conta o que aconteceu. Agora é continuar pro ano que vem aí de ser campeão. Conheci não é um trabalho duro. A gente deu o nosso melhor em campo, mas infelizmente o adversário foi superior, né? E é isso. Ano que vem estamos aí. Não tem que voltar pra Orlando pra fazer outra. E aí, dá o depoimento do campeão. Ah, foi muito bom o campeonato. O campeonato foi bom. Os cara ficam zoando aí, meu irmão. Ficou muito bom, suave, tranquilo, muito fácil. O pessoal ainda tem que treinar muito, né? Ficou muito bom. 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 Tchau.